Olá, bom dia! Eu sou a Vera Lúcia da TVI, aqui na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro de Maricá, comemorando o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E aqui tem muita atividade pra você curtir. Começou às 9 horas e parece que vai até às 13, 14 horas. Nesse momento nós estamos com a banda da Tudo em Casa ali, aqui alegrando a galerinha e diversos serviços com várias secretarias, como vocês podem ver aqui com o nosso cinegrafista Beto Vídeo. Também tivemos aula de dança do ventre, aulão de zumba e a banda cult também vai passar por aqui hoje. Então, galera, ainda dá tempo de você curtir à vontade. As fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipoço.com.br E aí